De espantar uma perereca. De espantar não, pegar. Eu não imaginei na minha vida que eu ia ter que espantar uma perereca. Vamos lá. Vamos. Bora, meus... Ó, meus soldados. Vambora? Os companheiros. Vamos lá, nós três. Vamos lá espantar uma perereca. Vambora. Senão eu não vou dormir essa noite, não. Missão espantar? Missão o quê? Espantar uma perereca. Vambora. Pegar, pegar. Não vai deixar ela lá, não. Vem cá. Vamos lá pegar a perereca. Perereca. Vambora. Perereca. Vem. Perereca. Vem cá. Eles não querem saber de perereca, não. Não querem saber de perereca, não. Vamos, então. Nescau, Scooby, vem. Vem. Cadê? Nescau, vou pegar uma perereca aqui. Vem cá. Vem, Nescau. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Perereca, perereca. Aí, ó. Falou perereca ali. Aonde que é? Lá no último quarto. Perereca. Vamos, Nescau. Vai. Perereca. Ó, ó. Perereca. Ó, ó. Perereca. 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 Vamos lá. Vai. Tá até quente o banheiro. Perereca. Perereca. Eu também vou, vai, 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 vai. Ah, Deus, tá ali. Perereca. Ai, meu Deus. Ah, que isso aí? Não é possível, tem que achar. Oh! Ah! Não, tá aqui, mas não. Vamos lá. É, ó. A cara do mescal. Olha a cara do mescal. Sim, tem, tem. Mescal! Sério? Sério? Eu fechei a placa, ela não ir pro quarto. Ih, tá ali embaixo da sua cama. Será? Gente, ó. Meu sonho era encontrar uma perereca hoje. E agora já era. Já era. Sem perereca. Olha o look da pessoa. Não tem perereca. Ela era branca a linha. Você sabe que ela sobe na parede, né? Ela sobe pra cima, vai. Mas nem se na tal. Deu ruim. Mia! Oi, Mia! Ô, meu Deus do céu. Vindo a maior empolgação, achando que eu ia achar uma perereca hoje. Deu ruim? Deu ruim. Deu ruim? Sem perereca.